Olá, tudo bem com você? Pronto para mais um resumo da lição da Escola Sabatina? A lição dessa semana, a lição número 3, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia, realmente estava fantástica. Muito bom esse conteúdo da lição, em que estamos estudando aqui durante um trimestre, como interpretar as Escrituras. Uma época em que nós carecemos tanto de um conhecimento mais adequado da Bíblia, uma época em que carecemos tanto de saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, para não embarcar em teologias furadas, em ideias errôneas, em heresias até. É muito bom realmente estudarmos esse assunto aqui durante um trimestre, como interpretar a Bíblia. E mais do que isso, não apenas para adquirir um conhecimento teórico a respeito da Palavra de Deus, mas para adquirir um conhecimento experimental de Jesus Cristo, porque Jesus, já entendemos isso, é a figura central da Palavra de Deus. Jesus é apresentado em toda a Escritura. Então, ao estudarmos a Bíblia corretamente, de uma forma devocional também, com calma, com oração, nós vamos encontrar ali Jesus Cristo, a pérola de grande valor. E assim, nossa vida espiritual será reavivada, será transformada, nossa experiência com Deus será aprofundada. Não é possível um cristão ter uma vida espiritual vibrante sem ter contato com a Palavra de Deus. E a lição da Escola Sabatina é uma ferramenta que nos ajuda nesse contato, nesse estudo adequado da Palavra de Deus. Vamos lá, então, a visão de Jesus e dos apóstolos com respeito à Bíblia. O que Jesus pensava da Bíblia? O que os apóstolos entendiam como sendo a Palavra de Deus? O verso principal dessa semana diz o seguinte, é Mateus 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu acho esse verso muito bonito, porque aqui Jesus compara a Bíblia ao pão. E se nós precisamos do alimento diário para manter nosso corpo em boas condições, para nos manter fortes fisicamente falando, nós precisamos também da Bíblia todos os dias para manter nossa vida espiritual também forte. Então, lembre-se de que, assim como você precisa do pão diário, dos nutrientes diários, para ter uma vida organicamente saudável, você precisa também da Bíblia Sagrada todos os dias, o pão da vida, para ter uma vida espiritual saudável igualmente. Então, dedique tempo todos os dias, escolha aí um momento mais adequado, quer seja de manhã cedo ou à noite, para que você possa parar um pouquinho, orar a Deus, abrir o coração e a mente, e ler um trechinho da Bíblia, estudar algum assunto, algum livro, para que você possa crescer e ser alimentado com o pão da vida. A introdução aqui da lição, na parte de sábado, diz que a Bíblia tem sido amplamente reinterpretada por lentes de uma filosofia que questiona tanto sua inspiração quanto sua autoridade. Infelizmente, após o iluminismo, especialmente após o iluminismo, o racionalismo que veio com isso aí, várias ideias passaram a ser reinterpretadas no mundo, questionadas também, verdades passaram a ser questionadas. Não que não haja um lado bom nisso tudo, mas, infelizmente, a Bíblia acabou entrando também nesse barco aí, nessa coisa chamada iluminismo, e ideias humanas passaram a julgar a Bíblia, quando é ao contrário, né? A Bíblia é o nosso padrão de julgamento, é a nossa regra de fé e prática. Mas, mesmo assim, sendo a Bíblia submetida à ciência, nós percebemos que ela também passa no teste. Podemos, quem sabe, conversar mais sobre isso adiante. Muito bem. Bem, ao mesmo tempo, o elemento sobrenatural foi minimizado ou mesmo tirado de cena, transformando a Bíblia em um documento que, em vez de ser a visão de Deus acerca do homem, tornou-se a visão do homem acerca de Deus. E o resultado é que, para muitos, a Bíblia se tornou amplamente irrelevante em uma era de pensamento darwinista e de filosofia, da filosofia moderna. Bem, o inimigo, Satanás, ele é muito inteligente, sabemos disso, ele é muito esperto. Ele tentou destruir a Bíblia durante um longo tempo na história, queimando-a, tornando-a indisponível, mas não conseguiu. A Bíblia continua sendo o livro mais impresso, mais difundido e, possivelmente, o mais lido em todo o mundo. Então, a tática da perseguição, da destruição, não deu certo. A Bíblia continua sendo difundida, espalhada, lida. O que o diabo fez, então? Ele introduz um elemento diferente agora nessa equação e tenta relativizar as verdades da Bíblia. Então, ele introduz ideias estranhas, como veremos aqui, ao recapitular essa lição. Ele tenta mostrar às pessoas que, embora a Bíblia seja um documento importante, um documento histórico, mas fica só nisso. Não dá para aceitar ela como um livro inspirado por Deus. Isso é aceitar milagres, é aceitar o sobrenatural, e isso não cabe na mente racionalista dos homens do século XXI. Ele introduz a ideia de que, então, você pode até aceitar algumas partes da Bíblia, quem sabe algumas partes dos Evangelhos, quem sabe alguns Salmos, faça uma leitura como se fosse um livro de autoajuda, mas palavra de Deus aí é demais. Veja, ele tenta levar as pessoas, já que ele não consegue destruir a Bíblia, tenta destruir a fé das pessoas na Bíblia. Tenta relativizar a crença, tenta fazer com que a Bíblia seja vista apenas como um documento histórico a mais, ou como um livro religioso a mais, como são o Alcorão, o Livro de Mórmon, o Bhagavad Gita e outros aí de feitura humana, simplesmente humana. Então, a estratégia satânica é essa aí, mas Jesus, que é a autoridade máxima para nós cristãos, Jesus, que é Deus encarnado, para nós ele é a autoridade máxima, como Jesus via a Bíblia? Se você se diz cristão, você deve, então, adotar a visão de Cristo. Se você se diz um discípulo de Cristo, você deve adotar a visão que os discípulos de Cristo tinham com respeito à Bíblia. Esse é o assunto da lição dessa semana. Na lição de domingo, nós vimos, mais uma vez, ali o relato da tentação de Cristo no deserto, quando ele foi levado para ser tentado por Satanás. Estava lá jejuando e orando por vários dias, 40 dias, fisicamente, com certeza, muito debilitado, mas espiritualmente um gigante. Quando Satanás aparece para Jesus, e a lição nos faz lembrar de novo que Jesus, assim como Adão e Eva, foi tentado por Satanás, em áreas como o apetite, a autoexaltação, a desconfiança de Deus. Só que Adão e Eva tinham uma tremenda vantagem. Eles haviam sido recém-criados, tinham suas faculdades, capacidades mentais e físicas plenas, estavam num jardim. Jesus estava numa natureza humana decaída por 4 mil anos de pecado. Jesus, embora não tenha sido infectado pelo pecado, porque nunca pecou, ele nasceu sem pecado. O único ser humano que nós entendemos como tendo nascido nessas condições, ele foi não infectado, mas foi afetado pelo pecado da humanidade. Ou seja, Jesus sentia frio, sentia fome, sentia sede, sentia solidão. E ele passou por tudo isso. 4 mil anos de decadência humana. Jesus veio em tremenda desvantagem em relação a Adão e Eva. Mas o apego dele ao pai era tão forte, tão intenso, tão profundo, que ele derrotou Satanás mesmo nessas circunstâncias. Qual foi o segredo dele? Não é segredo. Nós podemos adotar também essa tática de guerra. Ou seja, está escrito. Precisamos conhecer a palavra de Deus e derrotar o inimigo de Deus com a palavra. Você vê que em todas as tentações, e elas foram, por exemplo, aqui menciona quais foram as tentações, no apetite, em desejar os reinos deste mundo, em exibir-se, amor à exibição e à presunção. Enfim, Satanás tenta Jesus nessas áreas e foi derrotado. Porque cada vez que Satanás apresentava uma tentação para Jesus, como, por exemplo, transforma essas pedras em pães, tu não és Deus? Sim, ele era Deus. Mas só o fato de Satanás colocar em dúvida isso, se tu és Deus, se tu és o filho de Deus, ele já se desmascarou, porque jamais um anjo, por exemplo, iria duvidar da divindade de Jesus. Há seres humanos que duvidam, infelizmente, porque não compreendem muito bem a Bíblia, porque não estudam devidamente a Bíblia. É impossível, pela Bíblia, você deixar de perceber que Jesus é Deus encarnado, ele é o Verbo Eterno, ele é o Criador, ele é Miguel, ele é Deus conosco, Emmanuel, enfim. Ao Satanás colocar em dúvida a divindade de Cristo, ele já se desmascara com isso. Só que tem um detalhe, Jesus poderia, com um simples pensamento, transformar aquelas pedras em pães. Se fosse eu no lugar de Cristo, no deserto, não poderia fazer nada, mas ele podia. Então, a tentação a que Jesus foi submetido é infinitamente maior do que aquelas a que nós, humanos, somos submetidos. Mesmo na cruz, sofrendo tremendamente o peso do pecado ali sobre si, Jesus poderia, com um pensamento, voltar para o céu e abandonar o mundo ao seu destino, à sua escolha. Mas não, ele suportou até o fim. Mesmo tendo todo o poder, ele suportou até o fim. Portanto, não pense que Jesus não conhece nossas tentações, não conhece o que é lutar contra o pecado, porque não sabemos o que estamos dizendo quando falamos isso. Ele conhece muito mais do que nós, porque ele poderia, no caso aqui, transformar as pedras em pães. Jesus é tentado a duvidar ou a tentar Deus. Lança-te daqui do pináculo do templo, porque os anjos vão te sustentar, vão te segurar. Isso é tentar a Deus. Quem disse que Deus quer que faça isso? Quem disse que Deus quer que você se submeta a uma tentação desnecessária, a uma situação que não foi Deus quem o colocou nela? Então, tentar a Deus também está errado. Então, Jesus usa a Bíblia para refutar uma interpretação errada que Satanás faz da Bíblia. Você percebe como é perigoso nós não conhecermos a palavra de Deus? Nós não sabemos interpretar a Bíblia? Satanás a usa para enganar as pessoas. Há muitas falsas religiões hoje, há muitos falsos pastores, muitos falsos pregadores, profetas, falsos, usando a Bíblia de modo equivocado, pecaminoso, para enganar as pessoas. E se nós não conhecemos a Bíblia, nós vamos cair na conversa de Satanás, que está usando essas pessoas. Por isso, é tão importante conhecermos a Bíblia como Jesus também conhecia. Jesus estudava a Bíblia. Jesus, na sua infância, aprendeu da Bíblia com a sua mãe. Jesus, quando vai ao templo e ali dialoga com os mestres da lei, demonstra um conhecimento tremendo da Bíblia. Portanto, ele tomava tempo, sim, com certeza, para estudá-la, como fizeram todos os profetas e discípulos e cristãos fazem, para que nós possamos nos defender do mal usando a palavra de Deus, a espada da verdade, que é a Bíblia sagrada. Na lição de segunda-feira, nós vemos aqui alguns textos muito importantes. Eu não vou ler os textos aqui com você, porque eu pressuponho que você já os leu, porque aqui é só um resumo, né? Mas, por exemplo, aquele texto tão bem conhecido em que Jesus diz assim, não pensem que eu vim revogar, que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolí-los, para revogá-los. Eu vim para os cumprir. Aqui nós vemos Jesus valorizando o Antigo Testamento. É bom lembrar também que todas as vezes em que Jesus diz errais não conhecendo as Escrituras, examinais as Escrituras, e como nesse texto não vim abolir as Escrituras, ele está aqui se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha começado a ser escrito. Então, toda vez que Jesus ou um de seus discípulos mencionam as Escrituras, eles estão ali mencionando o Antigo Testamento e, portanto, validando o Antigo Testamento, indo na contramão de alguns que se dizem cristãos e acabam minimizando, por exemplo, o Antigo Testamento. Há pessoas que dizem hoje que Jesus teria abolido o Sábado, Jesus teria cancelado a lei de Deus. Um absurdo isso, porque Jesus não muda. Como ele poderia ter cancelado uma lei que ele mesmo deu em tábuas de pedra para Moisés? Como ele poderia abolir um livro, um Antigo Testamento, que ele mesmo inspirou homens santos a escrever? Então, nós temos que ter muito cuidado quando falamos coisas como essas. Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para uma série de coisas. Toda a Escritura, qual? O Antigo e o Novo Testamento. Então, não há algo que permanece algo que foi abolido. Por exemplo, se eu tomar aqui os dez mandamentos, qual deles foi abolido? Hoje é possível adulterar, então? Hoje se pode roubar e matar? Hoje podemos adorar ídolos? Podemos chamar o nome de Deus em vão? Claro que não. A lei permanece. Então, podemos guardar outro dia que não o sábado? Claro que não. A lei estabelece o sábado como o dia de guarda. E Jesus não veio para abolir a lei de Deus, quer sejam os dez mandamentos, quer sejam os livros escritos por Moisés e os profetas, porque eles estão contidos nesses livros, os mandamentos. Então, Jesus não veio abolir. Ele veio cumprir. Ele veio enaltecer, inclusive, a palavra de Deus. E ele diz aqui também, em Mateus 22, 37 a 40, que veio trazer um novo mandamento aos seus discípulos. Amar a Deus e ao próximo. Parece que aqui traz uma novidade que, inclusive, cancela a lei antiga. Algumas pessoas acham que basta, então, amar a Deus, basta amar o próximo e não precisamos mais guardar os dez mandamentos. Será que é assim? Quer dizer que se eu amar eu posso roubar? Se amar eu posso adulterar? Se amar eu posso mentir? Claro que não. É um absurdo isso. Se amar, você vai obedecer. Na verdade, Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O verdadeiro motivo pelo qual temos que obedecer a Deus é por amor, não por obrigação, não para mostrar que somos cristãos, porque, na verdade, ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo por cumprir mandamentos. Nós somos salvos pela graça para uma vida nova, justificação, santificação. Nós obedecemos por amor. Nós, quando encontramos Jesus como nosso salvador e o aceitamos como nosso salvador e Senhor, nós vamos perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? e ele vai apresentar em sua palavra as leis, os mandamentos, os princípios que fazem bem para nós. Quer um exemplo? Essa época mesmo de confinamento em que estamos, quarentena por causa do coronavírus, essa pandemia que tomou o planeta, autoridades de saúde estão recomendando que as empresas de cigarro parem de fabricar cigarros porque o fumo, o tabagismo, ele enfraquece os pulmões e uma pessoa que tiver contato com o coronavírus vai ser afetada gravemente por essa doença, o Covid-19, porque vai ter um pulmão debilitado. Eu li hoje também que a OMS recomendou que não se beba bebidas, bebam bebidas alcoólicas nessa fase, nessa época. Eu pergunto, por que não fazer disso uma diretriz para sempre? Por que não reconhecer que a Bíblia Sagrada tem razão? Que não se deve comer morcegos, que não se deve comer ratos, não se deve comer carne de porco, não se deve consumir bebidas alcoólicas, tampouco fumar, porque tudo que prejudica o corpo vai contra a vontade de Deus, o corpo que é o templo do Espírito Santo. Portanto, em épocas de crise as pessoas se voltam para as recomendações de Deus, interessante, não? Em épocas de crise as pessoas percebem que precisam sim das recomendações de Deus dadas na Bíblia. Por que não obedecer sempre essas recomendações? Por que não ser fiel aos mandamentos de Deus para perceber que você vai ser muito mais feliz, ter uma vida muito mais abundante se você obedecer à lei de Deus? Agora, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros e a Deus acima de tudo, né? Interessante que se a gente ler Levítico 19, 18, ali está contido esse mandamento. lá em Levítico no livro de Moisés 1500 anos antes de Cristo já estava escrito que nós temos que nos amar e amar a Deus. Portanto, não era exatamente um novo mandamento, um novo mandamento na compreensão daqueles que estavam ouvindo Jesus. E outra coisa, um resumo não invalida a obra. Eu tenho aqui vários livros de literatura de várias áreas e eu poderia, por exemplo, ir à internet e buscar um resumo desses livros, mas eu pergunto, se eu encontrar um resumo aqui de uma obra clássica, isso quer dizer que eu posso dispensar a obra? Claro que não. Resumo é um resumo, mas ele aponta para a obra original. Se a lei de Deus é resumida no amor, isso quer dizer que a lei foi abolida? Pelo contrário. Na verdade, se você espremesse os mandamentos de Deus, o suco que sairia dali seria amor a Deus e ao próximo. E se você estudar com atenção a lei de Deus, os quatro primeiros mandamentos, que, como se crê, estavam ali na primeira tábua de pedra, os quatro primeiros têm que ver com o nosso amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagens, guardar o sábado, isso tem que ver com a nossa adoração a Deus, nosso amor para com Deus. E os outros seis mandamentos, segunda tábua de pedra, tinham que ver com o nosso amor para com os outros, com os seres humanos, nossos semelhantes, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, deu para entender? Honrar pai e mãe, amar é o resumo da lei, sim, porque quem ama obedece, quem ama é fiel àquele que estabelece os mandamentos, no caso, Deus. Muito bem, e a lição de segunda termina com um trecho aqui do livro Parábolas de Jesus, de Helio Mait, em que ela diz assim, Cristo apontava as escrituras como de autoridade inquestionável, e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o termo de toda a polêmica e o fundamento de toda a fé. Percebeu? A Bíblia é a palavra de Deus infinito, o termo de toda a polêmica, o fundamento de toda a fé, que seja assim em nossa vida. Lição de terça-feira, Jesus e todas as escrituras. Aqui nós temos que ler, foi pedido pela lição que nós lêssemos, Lucas capítulo 24, versos 3 a 35, 44 a 45, enfim, é aquela passagem que menciona os discípulos que estavam caminhando para Emmaus depois de terem passado pela decepção da cruz. Eles não entenderam muito bem o que Jesus havia ensinado. Nove meses antes de sua morte, Jesus estava já advertindo os discípulos de que ele precisava sofrer, era o servo sofredor, queria ser levado ao matadouro como ovelha muda, estava lá em Isaías 53 e em tantas outras profecias messiânicas no Antigo Testamento, mas eles não entenderam, eles tinham idealizado o reino, idealizado o Messias e quando Cristo morreu, os seus sonhos, suas aspirações foram por água abaixo, os discípulos estavam lá trancados numa casa e esses dois aqui, não muito conhecidos, não pertenciam ali ao círculo mais íntimo de discípulos de Jesus, estavam voltando para casa, Emmaus, distante cerca de 12, 10, 12 quilômetros de Jerusalém e você deve conhecer a história, Jesus apareceu para eles, de início eles não o reconheceram e no caminho Jesus dá para eles um estudo bíblico, é muito interessante esse texto aqui, você deveria ler e entender também ali qual é a forma certa de nós darmos estudos bíblicos, o assunto era a missão de Cristo, do Messias, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, a redenção, enfim, e Jesus é dito aqui no texto que começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, primeiro ponto, Jesus, mais uma vez, valoriza o Antigo Testamento, ele usa o Antigo Testamento para falar de si mesmo e ele usa todos os livros do Antigo Testamento, Moisés, o Pentateuco, os primeiros cinco livros, depois todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, para falar de si, ou seja, o tema era a vida, o ministério de Cristo e ele usa toda a Bíblia disponível na época para ensinar sobre isso. Isso é muito interessante e quando nós estudamos a Bíblia desse jeito, comparando textos com textos, comparando livros com livros, percebendo a mensagem do todo da obra, como se diz, nós entendemos mais profundamente o assunto estudado. Muito bem, Jesus, o Verbo Encarnado, confiava na autoridade das Escrituras para explicar como essas coisas foram preditas centenas de anos antes, ensinando-os a guardar todas as coisas. É o que está lá também no ID, na Ordem de Jesus, em Mateus 28, ele disse, vão, batizem em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem as pessoas a guardar todas as coisas. Um ensinamento completo da Bíblia, por isso que nós, adventistas, procuramos estudar a Bíblia com as pessoas antes de elas passarem pelo batismo, a fim de que elas, quando são batizadas, saibam exatamente no que creem e por que estão tomando essa decisão. lição de quarta-feira, Jesus e a origem e história da Bíblia. Eu quero ler esse texto aqui em minha Bíblia, Mateus capítulo 19, versos 4 e 5, um texto muito interessante, palavras de Jesus, em que ele diz assim, Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse, por esta causa, deixará o homem ao pai e à mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne? Veja que Jesus está enaltecendo, naturalmente, o casamento hétero monogâmico, o único casamento que a Bíblia reconhece como sendo casamento, um homem e uma mulher unidos pelos sagrados laços do matrimônio. Isso, bíblicamente, é casamento. O que inventaram por aí, todas as variantes, não são bíblicamente considerados como casamento. Podem até ser união estável, mas não casamento. Mas o que nos interessa aqui nessa lição, ao lermos essa passagem, é o fato de que Jesus considerava literais, históricos, personagens como Adão e Eva, por exemplo. Jesus considerava o livro de Gênesis, seus primeiros capítulos, como literais e históricos, não mitológicos, como alguns pensam. Portanto, ao Jesus reconhecer a historicidade de Adão e Eva, ou, por exemplo, do relato do dilúvio também, que ele compara com a sua vinda, ele diz que como foram os dias anteriores ao dilúvio, nos tempos de Noé, serão de novo os dias da sua vinda, que antecedem sua vinda. Como assim? As pessoas duvidavam que haveria um dilúvio, as pessoas viviam suas vidas de forma normal, casando, dando-se em casamento, fazendo negócios, distraídos, não preocupados com a eternidade, com Deus, com sua relação com Deus. o mundo estava mergulhado no pecado. De igual maneira, o mundo que antecede o tempo, que antecede a volta de Jesus, será assim, pessoas distraídas, não levando em conta os sinais que Deus está dando ao seu povo, à humanidade, de sua breve volta, sinais que já foram antecipados na Bíblia, enfim. Ao Jesus linkar segunda vinda com o dilúvio, ele está enfatizando a historicidade de ambos os eventos. Assim como o dilúvio aconteceu, e há muitas evidências históricas, geológicas, desse fato, a vinda de Cristo, a segunda vinda, o advento de Cristo, também vai acontecer. Agora, se o dilúvio foi um mito, a segunda vinda passa a ser um mito também. E aí, mais uma vez, entramos naquele perigo de relativizar, de escolher o que nós queremos que seja inspirado e o que seja metafórico, o que seja válido e o que não seja válido. Não podemos fazer isso. A Bíblia inteira é inspirada por Deus. Nós temos que levar em conta isso que a Bíblia diz de si mesma. e, repito, ao Jesus reconhecer a historicidade de Adão e Eva, como também no relato de Jonas e o peixe, o grande peixe, que alguns acham que é impossível. Bem, para Deus não é impossível. E outra, Jesus reconhece também esse evento. Jesus, portanto, está aqui autenticando a visão criacionista bíblica. Ou seja, o relato da criação em Gênesis, seis dias literais de 24 horas sendo sucedidos por um dia de descanso, que é o sábado. O sábado é estabelecido na criação do mundo, o memorial da criação. Esse relato é literal, é histórico, não é metafórico. Agora, se nós abraçarmos a evolução teísta, nós vamos introduzir uma série de problemas para a nossa fé. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para um vídeo que eu gravei nas Ilhas Galápagos, quando estive lá faz uns quatro anos. Voltei agora recentemente, mas esse vídeo foi gravado na primeira vez em que eu estive lá, pesquisando ali no arquipélago com um grupo de cientistas. Eu estava numa das Ilhas do Arquipélago e ali gravei esse vídeo sobre as incoerências do evolucionismo teísta, essa ideia, essa filosofia que tenta mesclar a visão criacionista com a evolucionista e que forma aí uma hipótese aberrante, absurda, como diz um amigo meu, o cientista, má teologia com péssima ciência e de fato é isso mesmo. Agora, Jesus não dava margem para esse tipo de pensamento? Porque veja só, eu vou resumir aqui, mas eu quero que você assista ao vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Mas resumindo, se o relato da criação é uma metáfora, é apenas uma história da carochinha, aquilo que a Bíblia fala sobre o pecado também é falso, porque está contido lá naqueles primeiros capítulos, capítulo 3, fala do pecado. E a Bíblia diz que o pecado originou a morte, portanto a morte é o salário do pecado, não é? Se isso não é verdade, se aquele relato é uma metáfora, é apenas uma alegoria, então a morte já existia milhões de anos antes de o ser humano existir, porque segundo a evolução, a teoria da evolução, a vida começa com uma forma de vida primitiva lá, uma célula, coisa parecida, o que já é um absurdo, conceber essa ideia de que uma célula com toda a sua complexidade pudesse aparecer do nada, pena que eu não tenho tempo de abordar esse assunto aqui, que é bastante interessante, vou deixar também aqui na descrição links para você estudar um pouquinho essa questão da teoria da evolução, à luz dos fatos, da verdadeira ciência, ok? Mas digamos que a vida tivesse começado então ali com esses seres primitivos, ela vai evoluindo, se complexificando, não sabe-se como, porque isso seria uma sucessão de milagres, mas ok, assim eles pensam, até que o primeiro ser humano aparecesse sobre a Terra, os primeiros humanos aparecessem sobre a Terra, hominídeos que sejam, morte, dor, sofrimento, seleção natural, que é terrível, sobrevivência do mais adaptado, do mais forte, teriam existido, portanto, Deus criou a morte, Deus criou a seleção natural, Deus criou a predação, seres que se alimentam de outros para sobreviver, até que o ser humano chegasse e Deus colocasse nele uma alma, que é mais ou menos a visão da teologia católica, né? Papa Francisco, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, já defendiam essa visão de uma evolução teísta, mas isso traz seríssimos problemas para a compreensão do caráter de Deus mesmo. Pessoas que abraçam essa visão de mundo, essa cosmovisão evolucionista teísta, acabam no fim das contas até abandonando a Deus, porque Deus passa a ser um tirano, um Deus que cria a vida e a morte, um Deus que cria a predação, um Deus que cria seres que se alimentam de outros para sobreviver, não pode ser um Deus de amor, um Deus justo. Então, a evolução teísta é ilógica e derruba, sabe aquela brincadeira de empilhar peças de dominó em sequência, você empurra uma e derruba todas? Quando você abraça uma visão que relativiza Gênesis, que coloca dúvidas sobre o relato da criação, você está empurrando a primeira peça, descreio da origem, você está empurrando a peça que tem que ver com a história da redenção, por exemplo, Jesus veio morrer por quê? Porque o ser humano pecou, Jesus é o segundo Adão por quê? Porque o primeiro Adão pecou, ele veio pagar a dívida de quem? De Adão e Eva, deu para perceber? Então, ele morreu por causa de quê? Se a história do pecado não é como está aí na Bíblia, se a morte é inerente à humanidade, isso é muito complicado, e ele voltará para quê? Se não cremos que Jesus tem poder para criar o mundo em seis dias, ele podia fazer em seis segundos se quisesse, mas ele escolheu fazer em seis dias até para nos deixar um ciclo que é benéfico para a nossa saúde, enfim, o ciclo circaceptano, pesquise sobre isso. Se nós não podemos crer que Jesus criou o mundo em seis dias, por que vamos crer que ele poderá recriar o mundo depois do milênio? Limitamos o próprio poder de Deus, na verdade? Se nós não podemos crer que a árvore da vida que pertenceu aos nossos primeiros pais no Gênesis existiu, que a árvore da vida é aquela que está narrada ali, relatada, mencionada, nos últimas páginas do Apocalipse, percebeu? Empurra uma peça, derruba toda a teologia bíblica, Jesus não pensava assim, para Jesus, Adão e Eva eram personagens reais, por que? Jesus era criacionista bíblico, obviamente, ele é o criador, ele sabe como fez, ele criou Adão e Eva, então ele não poderia agora dizer que eles não existiram, eu fico com Jesus, eu não fico com o Papa, com o Padre, com o Bispo, com o Pastor, com o Teólogos, que negam a historicidade do Gênesis, eu fico com Jesus, que para mim é autoridade indiscutível, em termos de teologia, e na lição de quinta-feira vemos a visão dos apóstolos a respeito da Bíblia, que não poderia ser outra, diferente da de Cristo, não é verdade? Senão, a ideia de que a Bíblia realmente é toda inspirada por Deus, como disse o apóstolo Paulo, os discípulos, quando se referiam à Escritura, a tinham como palavra de Deus, e assim a respeitavam, e eu quero ler para você aqui o último parágrafo da lição de quinta-feira, que traz alguns números bem interessantes, na verdade, os escritores do Novo Testamento confiavam uniformemente no Antigo Testamento, como a palavra de Deus, no Novo Testamento existem centenas de citações ao Antigo Testamento, um estudioso compilou uma lista de 2.688 referências, 2.688 referências específicas, sendo 400 de Isaías, 370 dos Salmos, 220 do Êxodo, e assim por diante. Se adicionarmos a essa lista alusões, temas e ideias, o número aumentaria muito. Os livros estão repletos de referências às profecias do Antigo Testamento, que são frequentemente introduzidas com a expressão está escrito. E vários textos aqui mencionados falam disso. Tudo isso confirma o que as escrituras do Antigo Testamento são o fundamento sobre o qual repousam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Você quer uma dica para entender o Apocalipse? Especialmente nesse momento que as pessoas estão preocupadas com a crise mundial, com a pandemia, com os terremotos que estão aumentando? Quer um segredinho para entender o Apocalipse? Estude a Bíblia. Conheça o Antigo Testamento porque João no Apocalipse usa vários elementos de Daniel, de outros profetas do Antigo Testamento para compor seu livro. Portanto, é muito importante conhecer a Bíblia, sim. É muito importante não só conhecê-la de uma perspectiva meramente humana, mas conhecê-la na ótica de Jesus e dos apóstolos inspirados. Aceitá-la como a revelação suprema de Deus capaz de dar sentido à vida e preparar você para a volta de Jesus que é o nosso grande desejo. Não perca uma semana de estudo dessa lição que está realmente maravilhosa, como interpretar as Escrituras e que ao estudar cada vez mais a Bíblia Sagrada você possa realmente sentir o poder de Deus atuando em sua vida, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Um grande abraço para você.